Música No Saber Direito desta semana você vai aprender sobre o Direito Internacional dos Refugiados. A advogada, mestre em Direitos Humanos e especialista em Migrações e Refúgio, Gabriela Ferraz, aborda a violação dos direitos dos refugiados, traz o tema para o cenário brasileiro e fala também sobre as mulheres que vivem essa realidade. Agora, no Saber Direito. Bem-vindos a mais um Saber Direito. Hoje nós vamos começar a terceira aula sobre Direito Internacional dos Refugiados. Então, para vocês que estão acompanhando esse curso desde segunda-feira, a gente já falou aqui sobre algumas situações específicas dos refugiados e refugiadas no mundo. Começamos abordando um pouco a situação da crise na Europa, que vem animando um pouco os debates sobre o assunto. A gente passou também a estudar um pouco a situação no Brasil. Com isso, falamos dos marcos normativos, falamos do direito interno de proteção. Entendemos que o refúgio vai muito além da solidariedade entre países. Entendemos que a gente está falando, de fato, de um direito que é garantido e que deve ser preservado tanto no Brasil quanto em outros países na esfera internacional. Entendemos um pouco quem são os atores que estão envolvidos nesse núcleo e quais são os atores que, de fato, atuam na proteção da pessoa refugiada no Brasil. E hoje, nessa terceira aula, a gente vai focar um pouquinho mais para entender as especificidades das mulheres refugiadas. E por que é importante fazer, de fato, esse recorte de gênero. Porque é importante a gente analisar a política de proteção da pessoa refugiada desde uma perspectiva de gênero, levando em consideração aí as diferenças e as necessidades específicas das mulheres. Nesse primeiro momento, eu queria, então, deixar claro do porquê é importante a gente falar nesta perspectiva de gênero dentro do tema do direito internacional dos refugiados. Muitas pessoas devem estar acompanhando, nos últimos dez meses, no último ano, a crise dos refugiados, a suposta crise dos refugiados em direção à Europa por conta dos diversos conflitos que vemos acontecer no mundo e, sobretudo, do conflito da Síria que trouxe muito para a mídia e trouxe muito para o debate o tema do refugiado. Então, nessa situação que a gente se encontra, nessa perspectiva, dentro desse panorama que a gente tem desenhado agora em 2016, no Brasil e no mundo, a gente vê esse fluxo chegando de uma forma mais intensa e quando as pesquisas são feitas, a gente percebe que o número de mulheres é um número muito grande e um número muito maior, inclusive, do que as pessoas imaginavam. As pessoas ainda, e as pessoas, quando eu digo, eu digo os países, as autoridades, as autoridades internacionais e a própria população que estuda e que testemunha esse fenômeno acontecendo, a gente ainda dá um rosto masculino para o refúgio. E isso acontece de uma forma natural, porque o homem está, de fato, mais associado à ideia da guerra. E a guerra, ela é a primeira causa, a causa soberana de deslocamentos forçados no mundo. Então, quando a gente fala em guerra, a gente pensa no combatente, a gente pensa no soldado e, em geral, essas pessoas são, sim, do sexo masculino. Mas isso faz com que nós esqueçamos ou que a gente pense simplesmente no universo masculino e esqueça de olhar para a figura da mulher que também está inserida dentro desse conflito e dentro dessa guerra. E, muitas vezes, essa mulher é aquela que perde o seu marido, é aquela que perde os seus filhos em combate e acaba tendo que exercer, tendo que mudar o seu papel social, tendo que exercer novas funções, como, por exemplo, a chefia da família, que em muitos territórios, em muitos países, a gente sabe que ainda não é um papel naturalmente desempenhado pelas mulheres, ainda que no Brasil a gente ainda tem dificuldades com esse tema, então, em outras cidades, em vilarejos, em tribos menores, isso ainda é um tabu. Nessas regiões, as mulheres, quando se encontram sozinhas com os filhos menores ou com os idosos que não foram à guerra, acabam se tornando chefes de família e provedoras de toda a garantia de vida e de dignidade daqueles parentes que ficaram próximos a ela. E as dificuldades não são poucas, porque vocês podem imaginar que já é difícil um contexto de guerra envolvendo o homem, mas quando envolve a mulher, a gente está falando de violências muito brutas e de violências que expõem não só a mulher, não só a pessoa da mulher, a sua personalidade, mas também o seu corpo e toda a sua família junto nessa situação. Então, é importante, é imprecedível que a gente, a partir de agora, comece a pensar em políticas públicas internas no Brasil e comece também a fazer esse recorte nas políticas internacionais. Um fato, por exemplo, que mostra, que demonstra que essa preocupação ainda não é uma real preocupação é a análise do relatório, por exemplo, que foi feito pelo alto comissariado da ONU em 2015. Em 2015 foi lançado um grande relatório com excelente conteúdo explicando exatamente como acontecem esses deslocamentos, os números atualizados dos deslocamentos forçados, tanto dos refúgios, ou seja, do deslocamento para além da fronteira, quanto dos deslocamentos internos dentro de cada país em conflito. Esse relatório traz uma diferença de idade e demonstra que a maioria das pessoas em deslocamento, 51% das pessoas em deslocamento, são pessoas abaixo dos 18 anos, por exemplo. E a gente tem outros 48% que estão entre os 18 anos e os 59 anos e uma pequena parcela que está acima dos 60 anos. Então, a gente consegue identificar dentro desse panorama que, de fato, estamos falando de uma população jovem e muito de uma população ainda criança, que está forçando, sendo forçada a se deslocar. Mas um ponto importante, é importante ressaltar que dentro desse relatório, apesar de trazer uma série de informações, a gente não traz um recorte de gênero, de dados. Então, quando a gente quer falar, hoje, no percentual, temos 60 milhões de pessoas em deslocamento forçado no planeta. Para saber quantos desses 60 milhões são mulheres e quantos desses 60 milhões são homens, esse dado ainda não foi um dado disponível, porque durante essa pesquisa que foi feita, não foi analisada, essa perspectiva de gênero, não foi trazido esse olhar voltado para a mulher. E isso é uma coisa que precisa ser ressaltada, até para que a gente consiga corrigir, dar esse feedback e corrigir para os próximos estudos, porque é, sim, um dado importantíssimo. E é um dado importante, sobretudo, quando a gente percebe as últimas notícias que vêm do continente europeu e mais especificamente ali do sul da Grécia, que é onde os refugiados costumam aportar vindos dessas viagens super inseguras e dessas viagens arriscadas, que eles se submetem em nome de salvar a sua vida, em nome do desespero maior de conseguir atravessar e sair de uma zona de guerra para chegar em uma zona onde possam ter uma vida em paz e uma vida digna. Então, quando se chega ali, a gente já tem dados que demonstram que 52%, pelo menos 52% das pessoas que passaram por essa fronteira foram mulheres. Então, a gente está falando, sim, de uma maioria. Saímos dessa ideia de que as mulheres são minoritárias nos fluxos migratórios e nos fluxos de refúgio para enxergar e para testemunhar um momento específico no fluxo que vem acontecendo para a Europa, onde as mulheres já são a maioria desse fluxo. Então, precisa estar mais do que justificado que precisamos, de fato, ter um olhar especial. Dentro dessa perspectiva, eu queria, então, pedir que seja feita a primeira pergunta do nosso aluno no dia de hoje. Quais as principais causas de refúgio quando falamos de mulheres? Ótimo! Então, quando a gente está falando exatamente dentro dessa perspectiva, quando a gente considera a mulher dentro da estatística do refúgio, a gente vai perceber que existem uma série de violações, de graves violações aos direitos humanos que são especificamente feitas contra as mulheres. Então, um desses exemplos que eu queria dar logo no começo é a extirpação clitoriana. A extirpação clitoriana, ela é muito usada e frequentemente aplicada contra meninas e jovens em muitos países e vilarejos e povoados ainda africanos. Isso acontece em nome de um tradicionalismo, em nome de um conservadorismo daquela região e, muitas vezes, apesar de existirem leis nacionais que proíbam essa prática, ainda assim existem tribos e existem vilarejos que determinam suas próprias leis. Então, muitas vezes, em alguns territórios africanos, a gente vai perceber, inclusive, a convivência de dois sistemas jurídicos diferentes. Um sistema normativo e um sistema costumeiro, um sistema convencional que é feito ali a partir das próprias vivências, a partir das próprias experiências daquela população. E, de fato, a gente vai perceber que existe uma diferença também na aplicação da lei, porque os próprios policiais, as próprias instituições policiais e as próprias instituições jurídicas do país entendem que eles não podem influenciar ou não podem diretamente punir ou fiscalizar essas práticas que, tradicionalmente, são feitas por tribos e por vilarejos menores do país. Então, a gente vai acabar testemunhando a existência de dois sistemas que vão conviver dentro de um mesmo país. Esse cenário, ele pode parecer um pouco diferente para a gente aqui no Brasil, porque a gente tem um sistema unificado, né? A gente tem instituições sólidas, estruturadas, e isso pode nos parecer um pouco estranho. Mas a verdade é que a grande maioria dos países africanos funcionam dessa maneira. E a gente, no partir do momento que se torna um país de acolhida, a gente precisa também adaptar o nosso olhar, adaptar a nossa escuta para conseguir compreender a realidade dessas pessoas que chegam aqui em busca de ajuda. Então, voltando ao tema da extirpação clitoriana, muitos países, muitos vilarejos ainda aplicam essa prática, que é uma prática já determinada em várias convenções, já determinadas em várias falas de autoridades internacionais classificada como uma grave violação dos direitos da mulher. Então, outro nome que é dado, por exemplo, a circuncisão feminina, que consiste em, basicamente, retirar o clitóris da mulher para que ela não tenha prazer nas suas relações sexuais. E essa retirada, ela significa, muitas vezes, um símbolo de pertencimento, porque essa mulher, para pertencer a determinado núcleo familiar, ela precisa carregar consigo essa marca, que é uma marca da família. muitas tribos fazem marcas faciais ou alongam o pescoço dessa pessoa porque é uma marca daquela tribo. E algumas outras praticam a extirpação clitoriana para marcar aquela mulher como sendo pertencente daquele núcleo, daquele seio familiar. Mas, obviamente, que as meninas e mulheres, elas têm a consciência e têm a noção de que aquilo não necessariamente é para o bem delas. e muitas delas resolvem fugir para não ter que se submeter a esse ritual que acontece. Em determinadas tribos, isso pode acontecer logo no começo da vida. Então, ainda bebês, elas têm o clitóris extirpado e assim vão viver uma vida sem nunca terem conhecido o seu corpo de uma outra forma. E outras vão passar por esse ritual no momento da primeira menstruação ou no momento já da vida sexual ativa, depois de um casamento. então, quanto mais velhas também aumenta o risco de vida porque, infelizmente, a gente sabe que a forma que é feita essa operação não é a forma mais higiênica e mais segura possível pensando na saúde da mulher. Então, muitas vezes, muitas meninas e muitas mulheres acabam indo a óbito por outras questões como, por exemplo, hemorragia, como infecções diversas e a gente vem perdendo as nossas meninas nessa situação de grave violação de direitos da mulher. Um dos casos que a gente tem no mundo e que é muito importante ressaltar é uma modelo internacional chamada Alec Weck que ela é do Sudão do Sul e, por conta da situação do Sudão do Sul que é o país mais jovem do planeta e ainda vive um conflito muito intenso vindo justamente desse processo doloroso de independência que aconteceu, ele ainda vem num processo muito complicado e essa violência perdura durante muitos anos então, por conta dessa situação a Alec Weck ela saiu de casa ela atravessou todo um deserto e conseguiu chegar até Londres onde ela foi pedir refúgio e pedindo refúgio em Londres ela acabou sendo reconhecida ela acabou sendo identificada por um grande fotógrafo do país que propôs a ela um trabalho para que ela trabalhasse como modelo enfim a história dela hoje é extremamente conhecida ela é uma grande modelo internacional fez várias campanhas é reconhecida inclusive por ser uma mulher de luta que defende a sua raça que defende as suas origens e um dos fatores que ela de fato é uma das bandeiras que ela de fato levanta é a bandeira do fim e da erradicação da extirpação clitoriana de meninas e mulheres porque depois que ela já tinha começado a trabalhar ela percebeu que o corpo dela era diferente do corpo das outras modelos e ela percebeu então que quando muito jovem quando bebê ela tinha tido o clitóris extirpado e ela nunca tinha tido noção de quão diferente ela era então ela nunca teve direito a conhecer o seu corpo como ele foi feito ele foi retirado esse direito foi retirado dela ainda muito jovem e hoje ela é embaixadora internacional do tema na ONU fazendo um trabalho muito bonito para que a gente consiga finalmente acabar com essa prática nos países que ainda conseguem e ainda levantam essa bandeira internamente uma das perguntas que sempre me fazem é e se essa menina e se essa mulher decide não se submeter às regras né estipuladas pela sua família se ela decide que ela não vai fazer parte desse ritual por exemplo essa é uma ótima pergunta porque a gente faz essa pergunta partindo da nossa cabeça partindo do nosso pressuposto onde a gente no Brasil vive uma vida que a gente tem uma certa liberdade de dizer aos nossos pais ou de dizer ao Estado o que a gente quer ou o que a gente não quer fazer sendo que essa escolha muitas vezes não é dada para muitas das nossas meninas e sobretudo essas que se encontram nessa situação de vulnerabilidade então quando uma menina se coloca contra uma decisão familiar que já foi tomada por ela uma decisão que foi feita no seu lugar ela não teve nem mesmo o direito de decidir alguém decidiu o destino dela por ela caso ela se revolte caso ela não queira caso ela discorde dessa decisão ela sofre a pena de ser banida da família e isso num primeiro momento pode parecer não tão grave mas naquela realidade isso é muito grave porque uma mulher banida de uma sociedade significa que ela não pode mais usar o sobrenome da família dela significa que ela não tem mais teto significa que ela não tem mais proteção e o que eu ouvi diversas vezes de muitas solicitantes de refúgio é que uma mulher sem essa rede de proteção familiar ela fica exposta a todo tipo de violência e ela fica exposta a todo tipo de violência urbana no caso então ela perde a sua rede ela perde o seu núcleo protetivo e ela fica sozinha tentando enfrentar a vida e a sociedade que não reconhece a vida de uma mulher sozinha não reconhece os direitos de uma mulher sozinha então ela se coloca em uma situação onde ela pode sofrer todo tipo de violência desde a violência física passando por uma violência psicológica cotidiana e muitas vezes uma violência sexual então a gente não pode dizer que uma mulher nessas condições poderia viver uma vida digna e uma vida livre porque ela não consegue exercer todos os seus direitos de mulher e muitas vezes ela vai fugir ela vai mudar de país ela vai até outra fronteira em busca de ajuda e em busca de refúgio para conseguir justamente o simples fato de ser mulher além desse caso que a gente falou eu acho que tem alguns outros casos que podem ser levantados também que são muito interessantes então a gente tem alguns países por exemplo como a República Democrática do Congo onde apesar de existir uma população HIV positiva muito grande a gente ainda tem um preconceito muito mais forte quando essa portadora de HIV é mulher então eu morei no Congo durante um ano e trabalhando lá eu presenciei o fato de uma mulher que era HIV positiva e que estava casada há muitos anos com o mesmo marido e ela me narrou nunca ter traído o marido e ela imaginava que ela tivesse contraído o HIV dentro de casa mas o marido como não tinha manifestado a doença não foi capaz de compreender aquela situação então além de ter passado por um suplício e uma violência física intensa um espancamento muito forte ela foi despida completamente e o marido com uma faca quente gravou no peito dela as letras HIV para que todo mundo toda a sociedade reconhecesse nela uma pessoa infectada e nessa situação ela foi colocada na rua e ela foi a partir daquele momento ela se tornou um alvo de todo tipo de violência social que conseguiu chegar até ela então ela foi durante dias sendo chutada sendo espancada até o momento que a gente identificou ela na rua e conseguiu fazer o resgate dessa pessoa levando para um centro de atendimento médico e até hoje eu me pergunto como foi que essa mulher conseguiu sobreviver porque diante das condições que ela foi encontrada realmente eu não imaginava que ela ia conseguir sobreviver naquelas condições mas a gente pode perceber que é uma situação de um grupo social de pertencimento ou seja um grupo social de pessoas é que vivem com o HIV e que nessa situação ela se tornou ali vulnerável ela se tornou ela se colocou em risco ela estava de fato em risco iminente de perder a vida e ela poderia sim ter buscado um pedido de refúgio e ter buscado um deslocamento forçado para conseguir recomeçar a vida em algum outro país que fornecesse inclusive uma ajuda melhor para sua saúde outros casos por exemplo envolvendo mulheres a gente pode falar sobre o casamento forçado de meninas a gente sabe a gente tem muitos relatórios internacionais que demonstram vários países que estão nessa lista de países que autorizam o casamento de meninas de 9, 10, 11, 12 anos com homens mais velhos em relações poligâmicas então a gente sabe que muitas religiões é permitido o casamento de um homem com mais de uma mulher em geral muitas mulheres são dadas em casamento como a gente fala dadas em casamento porque existe ali uma troca econômica existe a vida da mulher que é dada em serviço desse homem em troca existe o pagamento de um dote muitas vezes um dote financeiro outras vezes um dote de bens materiais ou até um dote de poder de status de uma colocação no mercado de trabalho para a família dessa menina como uma espécie de indenização uma espécie de recompensa pela filha que eles criaram e a partir desse momento a menina que contrai esse casamento acaba vivendo uma relação completamente alheia à sua vontade já que não foi um desejo dela de se casar aquele casamento nada tem a ver com casamento por desejo ou por amor aquele é um casamento quase basicamente uma relação econômica entre a família dela e aquele homem que desejou fazer o casamento com ela muitas vezes a gente vai ter meninas menores de idade que compreendem essa situação e que se colocam de uma forma contrária que não aceitam essa posição e que fogem exatamente para não serem obrigadas a viver um casamento contra a sua vontade e nessa fuga elas também vão pedir refúgio por grupo social que é uma perseguição pelo fato dela ser mulher pelo fato dela estar exposta a um casamento indesejado e eu diria inclusive que mais do que isso ela estaria exposta não só a um casamento e não só a uma relação que ela não concorda mas ela também está exposta a sofrer estupros diários e cotidianos já que a gente sabe que diferente do Brasil em muitos desses países o estupro matrimonial não é considerado como estupro então o que acontece é que essa menina dentro de uma relação forçada ela vai ter a sua dignidade e o seu corpo invadidos todos os dias o que já é uma prova suficiente já é uma situação suficientemente bem embasada para conceder o refúgio a uma mulher que chegue no Brasil ou chegue em qualquer outro país de acolhida com esse histórico de violência sofrida num país de origem outra situação que a gente pode falar que é específica da mulher apesar de acontecer também com homens a gente sabe que a grande maioria dos estupros que acontecem nas zonas de conflito acontecem contra mulheres e meninas então no momento que a gente tem uma situação de guerra instaurada a gente já estudou a declaração de Cartagena de 1984 quando a gente ampliou o conceito de refúgio então lá na primeira aula a gente viu que essa declaração ela serviu para conceder o refúgio a toda e qualquer pessoa que fuja de um país que esteja vivendo uma grave e generalizada violação de direitos humanos então notoriamente esses países são os países que vivem em situação permanente de conflito em situação permanente de guerra armada então as mulheres que se encontram nessa situação elas tem uma dupla justificativa para pedir refúgio não só pelo conflito e pelo temor que o conflito já coloca na vida dela mas também pela situação de vulnerabilidade que expõe o seu corpo naquele conflito a gente sabe que diversos organismos internacionais como a Anistia Internacional a Human Rights Watch e a própria Cruz Vermelha já classificou o estupro que acontece dentro de um conflito como sendo um estupro usado como uma arma de guerra o que que isso quer dizer a gente está falando aqui de um estupro que acontece dentro do contexto do conflito então ele vai além da violência provocada do homem contra a mulher ele está dentro de um contexto histórico maior então aquela mulher ela é simplesmente esvaziada de toda a sua personalidade ela é esvaziada de toda a sua dignidade e ali ela vai servir única e exclusivamente como um objeto de conquista como um objeto como um território que vai ser conquistado pelo inimigo para humilhar e para causar uma situação vexatória ao combatente que é relacionado muitas vezes marido ou pai ou filho daquela mulher que se vê estuprada naquelas circunstâncias o estupro envolvendo essa situação em geral ele apresenta uma gravidade muito além daquela que a gente costuma presenciar que já é uma violação muito grave que acontece contra as nossas mulheres mas em geral os estupros quando acontecem em zonas de conflito eles envolvem mais de um ator em geral são estupros coletivos e em geral apresentam uma brutalidade que vai realmente muito além do que a nossa própria imaginação pode imaginar pode chegar à conclusão a gente já recebeu eu já entrevistei por exemplo mulheres que não só foram estupradas como depois da prática do ato tiveram o seu útero por exemplo estourado com armas de guerra como uma baioneta então é uma maldade que vem ali maior você percebe que existe uma diferença no trato porque eu quero de fato causar uma humilhação naquela mulher eu já atendi uma mulher por exemplo que logo depois de ter passado por uma violência sexual ela teve um anzol colocado na boca e que foi rasgada até a orelha porque ela era esposa de um combatente e era importante que ela chegasse na casa dela com uma marca no rosto que denunciasse a violência que ela sofreu a partir das tropas inimigas e que seu marido se colocasse naquela situação de ver a prova do que aconteceu com a mulher e que ele se rendesse então para a tropa inimiga então a gente está falando aqui de violências que acontecem contra a mulher mas que acontecem simplesmente ignorando a personalidade dessa mulher e fazendo uso do corpo dela da melhor forma da forma que for interessante para o conflito então esses estupros são de fato muito graves assim como todas as outras violações que a gente mencionou e todos eles dão em sejo a um pedido de refúgio motivam a mulher a sair do seu país de origem e a pedir ajuda a pedir refúgio em outro território como por exemplo no Brasil então continuando ainda essas violências que acontecem contra a mulher a gente pode também falar da situação dos casamentos interreligiosos a gente sabe que em muitas dessas sociedades as pessoas são obrigadas a se casar dentro da sua própria religião então pessoas da religião católica vão se casar com outras pessoas também do catolicismo e assim por diante quando acontece algum rompimento dessa lógica até porque a gente pode perceber como já foi dito que o casamento ele não acontece de uma forma natural ele envolve todo um pacto ele envolve toda uma cerimônia que envolve as famílias muito mais do que única e exclusivamente as duas pessoas que vão contrair o casamento a gente pode perceber que existe um rompimento desse pacto caso as pessoas decidam contrair casamento fora da religião e em muitas situações acontecem graves violações e graves violências inclusive violências físicas a partir daí impedindo que uma mulher ou um homem se case com uma pessoa que profetiza uma religião diferente então o caso concreto que a gente acompanha e que hoje em dia está para análise do Conari do Comitê dos Refugiados do Ministério da Justiça é o caso de uma mulher que foi vendida ou dada em casamento aos 14 anos ela foi a quarta esposa de um homem muçulmano de 65 anos que com ela fez quatro filhos esse homem veio a falecer deixando ela viúva com essas quatro crianças e ela então com os filhos ela retornou para a casa do pai porque veja bem não existem outras opções para essa mulher ou ela coabita com o marido ou ela volta para a casa do pai essa vida solteira como viúva não é permitido para essa mulher já que ela ainda tem um pai vivo que garante que é o garantidor ali da proteção da comunidade da proteção mais especificamente da família então ela voltou para a casa do pai com os filhos e trabalhando ela acabou conhecendo um homem da religião católica sendo que a família dela era islâmica e que o pai dela era um grande uma grande autoridade dentro da religião e apaixonados eles resolveram se casar às escondidas resolveram casar às escondidas e entre algumas mentiras que ela inventava para conseguir ficar um tempo com o marido o pai acabou descobrindo que ela estava tendo esse relacionamento e um dia armou uma tocaia para dar um flagrante nela enquanto ela estava na casa do marido então os dois foram arrancados de dentro de casa de uma forma muito bruta foram espancados em praça pública a casa deles foi queimada e ela presenciou o marido ser enterrado vivo na praça na frente de todo mundo ela foi levada de volta para casa e a mãe deu guarida para que ela fugisse naquela noite mesmo deu algum dinheiro para ela falou que tomaria conta dos filhos dela e pediu que ela fosse embora porque o pai enquanto grande autoridade ele ia precisar matar a sua própria filha porque ela estava envergonhando ela estava trazendo vergonha estava trazendo desonra para a família então ele precisava equalizar ele precisava resolver aquele problema e a forma que seria usada seria realmente a necessidade de matá-la ela fugiu durante essa noite passou por alguns países que faziam fronteira com seu país buscando ajuda até que veio para o Brasil onde hoje pediu refúgio e aguarda essa solicitação aguarda esse desejo final de como vai acontecer o processamento desse pedido junto ao Ministério da Justiça a gente sabe que muitas vezes os casos não podem ser tão fáceis não é de fácil não é de fácil análise muitas vezes para uma pessoa conseguir se sentir à vontade para narrar situações como essa precisa de fato de muito tato de muita atenção de muita preservação e de muita confiança por isso que todos os processos são sigilosos todos os nomes os países as idades são e devem ser sempre preservados os processos sempre acontecem dentro desse sigilo administrativo no Ministério e a gente usa apenas os casos com fins acadêmicos para tentar entender as diferentes formas de violência que acontecem e que infelizmente continuam acontecendo no nosso planeta uma outra situação que eu vou aproveitar para abordar nesse momento é a situação da população LGBTI então a gente tem também um grande fluxo de pessoas que sofrem perseguição por homofobia então já são 76 países do mundo que criminalizam de alguma forma a orientação sexual da pessoa então são países que vão desde a pena de morte a aplicação de pena de morte países que passam por uma criminalização com pena perpétua ou com penas diferenciadas dentro de um processo penal ou países ainda que criaram crimes específicos para determinar que a homossexualidade então seria um crime seria reconhecida enquanto crime dentro daquele ordenamento jurídico nacional esses países são tem um número significativo porque como eu disse são 76 então representa uma grande parcela dos países do mundo e as pessoas que vivem os civis que vivem nesse país e que de fato são homossexuais têm uma orientação sexual nesse sentido acabam sofrendo automaticamente uma perseguição e essa perseguição vai levar essas pessoas a pedirem ajuda tanto dentro da própria fronteira se escondendo muitas vezes essas pessoas passam uma vida inteira escondidas vivendo de local em local pedindo ajuda daqueles que compreendem a situação mas fugindo não só das instituições policiais que podem de fato instaurar processos criminais e podem levá-lo à prisão mas fugindo sobretudo das próprias famílias porque como a gente viu no exemplo anterior as próprias famílias não podem conviver não podem tolerar a presença de uma pessoa homossexual no seio do seu núcleo familiar porque isso traz vergonha isso traz uma desonra e essa desonra social pode macular a honra de todos todos que pertencem àquele mesmo núcleo então a gente está falando aqui de uma situação onde a própria família mais uma vez é o agente perseguidor veja bem o agente perseguidor do refúgio não necessariamente não em todos os casos vai ser o estado ou forças estatais essa perseguição ela também pode acontecer ela pode vir de agentes privados como a própria família da pessoa que nesse caso é quem faz as ameaças de morte e é quem faz a violência de fato que acontece a violência física a violência psicológica que acontece contra a pessoa que demonstra ter uma orientação sexual diferente não tolerada dentro daquela daquele seio familiar e daquela sociedade então muitas vezes essa pessoa vai buscar ajuda em outros países onde ela pesquisa e que tem de fato uma legislação mais progressista nesse sentido então o Brasil vem sendo um foco vem sendo um país que recebe as solicitações de refúgio de pessoas que fogem por medo e por perseguição motivada pela homofobia a gente já tem um total de 200 casos que quando comparado ao número de 18 mil pessoas que aguardam 200 ainda pode parecer um número pequeno mas é um número significativo para a gente pensar em políticas públicas de atenção a essa população sabendo que essas pessoas chegam aqui num estado muito complicado um estado psicológico muito abalado porque muitas vezes perderam os parceiros por conta dessa própria violência muitas vezes nunca mais vão retomar o contato com esse núcleo familiar que excluiu que os excluiu e que os fez sofrer de uma maneira muito forte muito marcante então são pessoas que em geral contam apenas com a ajuda das organizações não governamentais e que contam com a ajuda da própria comunidade que de uma forma ou outra acabam servindo como uma nova família servindo como um apoio que tente trazer de volta a dignidade que a pessoa se sente vulnerável e sente que perdeu então é muito difícil a acolhida dessa população porque a gente ainda não tem políticas nem para os próprios brasileiros e muito menos então para os estrangeiros que chegam aqui e é muito difícil sobretudo no sentido de que essa pessoa já vem marcada por uma violência então é importante que o Brasil desenvolva políticas que não prejudiquem e que não causem novas violências novas violações a esses mesmos direitos a pessoa chegou aqui em busca de retomar a sua dignidade e a gente não pode ser um país que ajude que ratifique uma violência que ela já tenha sofrido e que ela está tentando superar então nesse momento eu acho que a gente passa para a nossa segunda pergunta do dia vou pedir que o aluno então apresente a sua dúvida a sua pergunta aqui no Saber Direito por que as mulheres são mais vulneráveis a esse tipo de violência bom a gente falou um pouquinho de por que essa mulher se encontra em muitos locais ainda submetida a diversas formas de violência então esse local que a gente reservou para mulher em diferentes sociedades é um local que precisa ser superado que precisa ser alterado mas que a gente ainda não vai conseguir uma mudança desse porte a curto prazo infelizmente a gente está falando aqui de uma mudança comportamental a gente está falando de uma mudança que vai muito além das legislações então existe todo um fluxo hoje um fluxo normativo de convenções internacionais como a própria convenção de proteção à mulher considerada chamada como CEDO que é uma convenção das Nações Unidas de proteção que determina quais são os direitos da mulher são muito bem claros muito bem estabelecidos a gente vem junto com uma campanha pela erradicação do casamento de meninas uma campanha muito grande sendo feita pela erradicação da circuncisão feminina então são todos casos que vem sendo levados vem sendo trazidos à tona recentemente ou não tão recentemente mas já vem com um histórico de luta pelo reconhecimento mas eu vejo que esse é de fato um trabalho que vem acontecendo e que ele precisa ser desenvolvido a longo prazo porque a gente não consegue uma mudança comportamental e sobretudo uma mudança em diferentes culturas porque a gente sabe que muitas vezes as convenções internacionais como a gente conhece hoje em dia elas foram escritas e foram determinadas por países selecionados digamos assim países sobretudo do hemisfério norte então que tem uma cultura um pouco parecida um com o outro e acaba não levando em consideração as diferentes especificidades regionais que precisam ser combatidas e a gente precisa criar políticas de fato direcionadas para esses locais adaptadas a esses locais para que elas consigam ser de fato eficazes e a gente conseguir extinguir esse tipo de violência porque nenhum relativismo cultural pode ser feito para relativizar o direito da mulher nessa situação então identificar as graves violações de direitos humanos é um passo fundamental mas infelizmente o trabalho não se encerra aí a gente tem legislações específicas mas a gente ainda tem um tradicionalismo muito forte e esse é o ponto que precisa ser combatido esse é o ponto que a gente precisa trabalhar mais intensamente eu acho que o primeiro passo vem sendo dado através da visibilização desses problemas até pouco tempo atrás a gente não falava dessas situações por exemplo a situação das mulheres homossexuais que sofrem estupros correcionais onde existem muitas sociedades que acreditam que a mulher lésbica ela pode ter a sua orientação sexual alterada se passar por um estupro coletivo de correção ou seja que reoriente a orientação sexual dela então ela passa por uma violência extrema antigamente a gente não ouvia falar com tanta frequência de violações desse porte e hoje a gente já começa a colocar luz nesse problema e a gente consegue não só relatar a gente consegue não só colocar esse tipo de violação nos relatórios internacionais que pautam o direito internacional do refugiado mas a gente consegue mais do que isso a gente consegue dar voz a essas mulheres então existem documentários existem fontes de pesquisa que dão voz a essas mulheres para que elas se expressem elas coloquem de fato o grau de violência que isso representa na vida delas então não só a população LGBTI mas as próprias mulheres e as meninas as menores de idade que precisam ser identificadas como crianças mas dentro obviamente de uma perspectiva de gênero porque o problema que elas sofrem é um problema relacionado à condição feminina um desses graves situações que vem acontecendo por exemplo onde a gente percebe que de fato a situação da mulher é mais vulnerável do que a situação do homem são os casos dos feminicídios que acontecem na América Central então países da América Central como por exemplo a Guatemala que tem dados e índices altíssimos de feminicídio e para quem não sabe o feminicídio é a morte é o assassinato de gênero então é o homicídio voltado para a mulher então aqui a gente está falando de um homicídio ou seja de um crime de uma morte de uma execução de uma mulher pelo simples fato de ser mulher o que eu mato eu não mato a pessoa o que eu mato é a representação daquele gênero o que eu não quero conviver o que eu o que eu detesto o que eu não consigo tolerar é aquela figura é o exercício daquela feminilidade naquela mulher e é isso que eu quero eliminar e a Guatemala é o país número um no mundo em feminicídio ou seja em morte violenta de mulheres e esse número é um número realmente assustador sobretudo quando a gente fala em países com densidades demográficas tão pequenas como a Guatemala como o El Salvador também é um outro exemplo como a própria República Dominicana e a gente tem um fluxo grande de mulheres que saem então ali da América Central para buscar refúgio aqui no Brasil ou em outros países ou até mesmo nos Estados Unidos que do continente americano ainda é o país que recebe o maior número de solicitação de refúgio então essas mulheres pedem ajuda porque elas já não podem elas já não se sentem confortáveis de viver nos seus países de origem pelo simples fato de serem mulheres e pelo país apresentar altíssimas taxas altíssimos índices de feminicídio ou seja de morte violenta de mulheres o Brasil ele tem uma legislação específica que protege a mulher e que pune o feminicídio enquanto violação dos direitos da mulher apesar do homicídio ser um crime já previsto no nosso código penal ano passado em 2015 o legislador entendeu que seria importante criar uma normativa própria criar uma lei específica que punisse com uma pena maior então a gente aumenta a pena que chega até 30 anos de detenção para um homem que cometa o feminicídio ou seja que extermine que elimine uma mulher pelo simples fato do seu gênero e aqui a gente está falando de uma lei que infelizmente no Brasil ainda é pouco aplicada porque a gente ainda não tem estatísticas que consigam fazer na prática a aplicação da júria a gente ainda não tem jurisprudência clara no sentido de colocar o feminicídio no seu lugar então a gente não consegue uma estatística clara do feminicídio porque muitos casos ainda são considerados como homicídios e aí a gente enquanto a gente não conseguir dar nome aos bois dar o nome a cada crime a gente não consegue uma estatística mas o Brasil está em sete era sétimo e passou para quinto lugar no planeta que mais mata mulheres então uma mulher que vem por exemplo para o Brasil pedir refúgio por essas condições a gente precisa de uma política redobrada de atenção para que a violência que motivou a saída dela do país de origem não se repita no nosso país essa é uma grande é uma grande preocupação que deve acompanhar porque se o Brasil ele se dedica a proteger essa mulher ele precisa proteger em todos os aspectos e exatamente a violência da qual ela está fugindo não pode ser a violência que vai ser aplicada que vai ser encontrada em um país de acolhida onde tudo que ela quer é encontrar a paz e a dignidade para viver infelizmente a gente sabe que muitos países não possuem a rede de proteção a mulher que o Brasil tem então Brasil hoje em dia a gente conta com uma lei que é a lei Maria da Penha mas o Brasil a partir dessa lei começou a criar toda uma rede de atendimento a mulher que envolve as defensorias públicas especializadas as promotorias especializadas os juizados e esvaras de atendimento as delegacias chamadas DEANS que são as delegacias especiais de atendimento a mulher os centros de referência também são centros específicos para atendimento da mulher vítima de violência e a gente tem hoje em dia a criação da Casa da Mulher Brasileira que aqui em Brasília já é uma realidade mas que vai acontecer também em todas as capitais do Brasil e a gente tem por fim os centros de fronteira que são criados aí pelo Brasil muitas vezes em parceria com os países da fronteira para proteger essa mulher não só da violência doméstica mas também de outros tipos de violência e do próprio tráfico internacional de pessoas o Brasil tem toda essa rede de proteção da mulher e todo um arcabouço jurídico que protege essa mulher e ainda assim a gente tem altos níveis de violência altos níveis números muito elevados de violência não só doméstica mas de violência de outros tipos de violência contra a mulher então precisamos tomar muito cuidado porque em outros países que não tem essa proteção a mulher muitas vezes no momento que sofre a violência doméstica ou no momento que sofre algum tipo dessas violências que a gente trabalhou aqui durante essa aula ela não tem a quem pedir socorro então essa mulher ela se encontra isolada ela não pode contar com a família dela porque a família dela já abandonou ela exatamente pela situação da violência ela já não é mais digna de pertencer àquela família ela não pode contar com as instituições policiais do país porque a gente ainda tem países ainda vê acontecer em muitos países a filosofia do que isso é um problema de esfera privada então a mulher ainda é uma figura da esfera privada da casa então portanto não é merecedora de garantias públicas não é merecedora de institutos que protejam a sua dignidade e a sua vida pública ela ainda está restrita àquele ambiente domiciliar então ela não é a ela não é concedido o direito de frequentar espaços públicos sem sofrer algum tipo de violência e ela também não pode contar com as instituições jurídicas do país que acreditam também que a mulher ainda é uma preocupação da família e não uma preocupação do Estado então em muitos desses lugares em muitos desses vilarejos em muitos desses países a mulher se encontra completamente isolada e sem ter situação sem ter condições de se defender ou de pedir ajuda e é isso que motiva essa mulher a sair do seu país de origem e vir buscar ajuda em outro país que pelo menos tenha alguma garantia tenha algum arcabouço jurídico que possa minimamente garantir a dignidade e a integridade física dessa mulher então vamos passar agora para a terceira pergunta do nosso aluno aqui no Saber Direito quais as políticas públicas que vem sendo feitas para acolher as mulheres e grupos vulneráveis no Brasil bom essa pergunta infelizmente a gente ainda não vai ter uma resposta como eu gostaria de dar para você então a gente ainda não tem políticas públicas desenhadas políticas públicas que nasçam já com essa perspectiva de gênero que a gente conversou durante a aula por isso é tão importante perguntas como a sua e é tão importante que a sociedade civil se organize para pressionar as autoridades federais pressionar as autoridades estaduais e municipais para que façam de fato políticas de atenção e políticas de atenção integral a mulher refugiada a mulher migrante que chega no Brasil não só incluí-la de uma forma clara nas políticas protetivas que já existem no nosso país que já protegem a mulher brasileira então ela está obviamente incluída dentro desse regime de proteção mas é importante também a gente criar novas políticas que contemplem as diferentes violências que são as violências que a gente trabalhou no dia de hoje e que a gente tenha políticas então que olhem que enxerguem e que tirem essa mulher da invisibilidade que ela já vem sendo acostumada a viver então a gente encerra por aqui a nossa terceira aula do saber direito com o tema do direito internacional dos refugiados na aula de hoje a gente abordou a situação da mulher refugiada então a gente teve a oportunidade de falar um pouco sobre os motivos quais são as razões que fazem com que essa mulher saia do seu país de origem e vá buscar ajuda em um outro país num país de acolhida a gente estudou um pouco alguns casos concretos falando de violências específicas que são sofridas pelas mulheres não só da violência doméstica e da ausência de políticas públicas de proteção à mulher em diversos países mas também de violências relacionadas a um contexto de guerra que são as violências como a mutilação genital a violência dos casamentos forçados de meninas e a violência dos estupros utilizados como arma de guerra em muitos países que hoje estão em conflito e que fazem uso dessa prática fazem uso do corpo da mulher como um instrumento dentro daquele ambiente de guerra daquele ambiente de conflito então a gente conseguiu estudar um pouco quais são essas razões as razões que motivam uma mulher a pedir refúgio e qual é a análise que deve ser feita a partir do país de acolhida quando vai analisar o caso dessa mulher para de fato conceder o refúgio tendo em vista que essas razões são razões merecedoras são razões que despertam de fato a obrigação de proteger a obrigação do país de acolhida de proteger essa pessoa tolerar essa pessoa de uma forma integral dentro do seu território então hoje a gente conseguiu falar um pouquinho mais sobre a situação da mulher refugiada e a gente se encontra amanhã para continuar falando sobre o direito internacional dos refugiados muito obrigada e até amanhã ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto